Jesus, meu guia, é Amigo e protetor, ele é Meu bom pastor, ele é E quando eu sentir temor Nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei Ele é o meu abrigo, me livra do perigo, o meu melhor amigo Nele confiarei, 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 nele confiarei Tchau, tchau.